E vamos para mais um vídeo de recebidos da Shein. E olha, hoje tem muita coisa diferente, hein? Olá, pessoal! Começando mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje é recebidos da Shein. E olha, além de roupa, tem acessórios. E uma coisinha diferente que eu pedi, que eu tô super curiosa, mas eu vou deixar no final, pra deixar aí um suspense no ar. Vocês sabem, eu sempre peço roupas, mas dessa vez também pedi calçados e acessórios. E pra quem gosta de fazer comprinha da Shein, já vou deixar aqui na tela pra vocês o meu cupom de desconto, que dá 15% de desconto na sua comprinha. Ajuda bastante no final, porque lá tem muita coisa boa, né, gente? Vamos começar sem blá-blá-blá, gente. Eu tô com algo aqui que eu estava ansiosa, porque vocês sabem que nós estamos aí numa vibes um pouquinho mais fitness, né, Thalita? A Thalita mostrou a comprinha dela também, o recebido. E ela já usou na academia, que é esse conjunto aqui. A Thalita não é igual, tá, gente? Mas ela pediu um conjunto tão bonito quanto. São três peças, gente. Olha só que legal. Então vem essa blusinha, que é de gola alta. Olha, eu gostei, gente. Bem justinha. Os detalhezinhos aqui, pelo jeito estica bem. E aqui no pulso tem essa parte. Olha que legal, que você passa o dedinho aqui. Então pra malhar vai ficar bem justinho. Espero que fique bonito no corpo, né? Mas o acabamento, olha, impecável, hein? Muito bonitinho. E tudo que eu pedi aqui, a maioria, é S. Algumas coisas eu peço um pouquinho maior quando eu vejo que as meninas falam. Olha, pé de maior ou pé de menor, porque nem sempre vem do mesmo tamanho. E já que estamos numa vibe fitness, vamos continuar aqui com algo que eu pedi pra academia também. E depois tem mais um acessório. Olha só, eu vi os tênis lá. E assim, tem muitas opções. E aí eu vi lá a preferência das meninas, que estavam falando, se era mais confortável ou não. Olha só. Que bonito! Achei maravilhoso, gente. Vai super combinar com o look. Vai ficar da hora, hein, gente? Já tô ansiosa pra usar. Queremos drills! Olha só, o meu tamanho aqui é o 37. Então vocês sabem que eles têm um tamanho diferente, né? Mas é só você olhar na tabelinha, por exemplo, eu uso o 35 e na minha numeração lá, né, na Europa, no Japão, é o 37, né? E vem muito bem arrumadinho, gente. Olha, eles mandam até esse negocinho aqui, ó, é pra deixar o tênis bem cheinho mesmo, pra ele não chegar amassado, nem deformado. Olha, não tem um amassadinho. Então esse aqui, ele só tem esse cadarço aqui que você puxa e deixa bem preso. O solado também, olha, é perfeito. Essa marca Cuco da Shein, eles dizem que é muito boa. É, dizem que é muito boa mesmo. E o acabamento impecável, gente. Você não vê, assim, restinho de cola, cheirinho também. Cheiro de tênis novo, de loja mesmo, tem aquele cheiro. Porque algumas pessoas falaram que receberam alguns produtos que cheiravam peixe. Enfim, isso aqui, ó, não tá cheirando peixe nenhum. Último item aí pra compor todo esse conjunto. Já tenho aí a roupa nova, o tênis novo. E olha só o que temos aqui. O chila de academia, por quê? Normalmente, quando a gente vai malhar, a gente já leva a roupa e toma... Derrubei o negócio aqui, calma aí, gente. Caiu essas bolsinhas aqui. Mas normalmente a gente já leva a roupa, por quê? Porque a gente otimiza o nosso tempo. E aí não tínhamos mochila adequada de academia, mochila esportiva, né? E aí a Thalita também pediu uma delas. Só que a Thalita pediu na cor preta, gente. E eu fui na rosinha. Fomos ao contrário dessa vez. Porque normalmente a Thalita sempre pede... Ah, olha só. Eu pedi um conjunto rosa e a mala preta. Você pediu a mala rosa e o conjunto preto. Verdade, verdade mesmo. E eu pedi essa rosinha e olha só, gente. Uma graça. Já vi da Thalita, porque a Thalita já fez seu Reels, mostrou a sua rotina e tal. E ela é bem grande, né, Thalita? Tem um espaço enorme. Essa parte aqui, ó, é pra você colocar o tênis. Então ele não vai sujar a sua malinha. Porque, olha, você colocou o tênis e ele fica fechadinho aqui. Tem esse lado que você pode colocar as coisas. E do outro lado, olha que legal. É uma parte que tem plástico, gente. Então se você colocar qualquer coisa molhada, olha que legal. É um plástico. Então, ah, sujei, né, minha roupa, meu top, molhou. Você coloca tudo aqui e belezinha. E tem mais bolso desse lado. Tem outro bolso aqui. E além disso, vem essas bolsinhas pra você colocar as suas coisinhas necessárias, né? Então você leva os seus produtinhos. Vai com tudo combinando. Nossa, ótima a bolsinha, né, Thalita? Essa aqui eu não tinha visto da Thalita. E tem mais uma petitiquinha aqui, ó. Quer levar cartões, não quer levar carteira, não quer levar nada. Deixar o celular aqui, olha. Muito linda. Então a Thalita tem a preta e agora eu tenho a rosa. Vamos para a próxima peça, gente. Que é a única de todas as peças aqui que eu já usei. Normalmente, tudo que eu recebo eu prefiro gravar antes e depois usar. Mas essa calça, gente, não deu. Na hora que eu tirei do pacote... Opa! Caiu o botão extra ali. Eu falei, não, eu preciso usar porque é uma calça lindíssima. O tecido é maravilhoso, tem um acabamento perfeito. Zíper, o bolso, tudo perfeito, gente. E a cor é maravilhosa. Eu até falei pra Thalita, essa cor está na minha paleta de cores. E quando eu coloquei essa calça, mas eu recebi muitos elogios no início. O pessoal falou, nossa, como realçou. E realmente, quando a gente sabe a nossa paleta de cores, tem peças que você coloca e você fala, ai, fiquei meio apagadinha. Então, certas cores ficam melhor em mim e outras cores ficam melhor na Thalita, né? Não sei se vocês estão ouvindo, gente, mas tem uma criancinha roncando aqui. A Yuki está dormindo aqui no sofá e roncando alto, tá? Então, se vocês ouvirem, não é a Thalita, não é a Mr. Matsura. É a Yuki que está dormindo. E aí, vamos pra próxima peça, que é esse conjunto aqui. Olha só, ainda não provei, espero que fique bom no corpo. Então, é o quê? É uma camisa compridona, bem larga, pra usar aberta. E aí, vem com esse shortinho. Olha que fofo. Lindo. O shortinho, eu tô achando ele bem justinho, sabe? Mas eu acho que vai dar certo. E o melhor... Ai, não tem bolso. Poxa, acredito que não tem bolso, gente. Ela ia falar o melhor que tem bolso. E não tem bolso, gente. Preste atenção, porque às vezes a gente olha lá e a modelo engana, né? Mas, enfim, é um short bonitinho que vai dar pra usar com qualquer outra peça, com uma camisa. Mas, o bonito dele é você usar o conjunto. E a camisa, olha só, ela é bem estruturada, porque ela tem uma ombreirinha aqui em cima. Então, vai deixar você, assim, mais alinhadinha, mais ajustadinha, sabe? Então, espero que fique bonito. Dá pra usar com uma regatinha por baixo, ou até mesmo com um top, assim, pra você ficar bem estilosona. Com salto, com tênis, vai ficar lindo, gente. Espero que no corpo fique melhor ainda. E agora vamos para esse pack de blusinhas, que eu acho sensacional quando você compra. Já vem três cores e sai aquele precinho que a gente ama, né? Então, veio essa aqui, que é tipo um cropped mais compridinho, né? A gente não acha que é um cropped. Olha que legal. Na frente, ele é um pouquinho mais compridinho que atrás. Não sei se você consegue ver, tá vendo? Então, veio na cor branca. Nossa, que tecido gostoso, gente. É melhor que a outra, hein? A cor aqui também. Dessa vez eu escolhi, eu falei, essas cores ficam ok. Olha, um tonzinho mais caramelo. Com o seu blazer. É, aí já virou uma coisa só, né? E esse aqui que é um lilás. Ah, não, é quatro! Não é três! Melhor ainda! Olha só, essa lilás aqui, que é uma gracinha agora pra usar na primavera. E a pretinha básica, que não pode faltar, né, amiga? Porque, olha, se você tiver uma de cada cor, você dá pra fazer vários looks. Inclusive, com aquele shortinho preto, olha, posso usar esta daqui, posso usar a branquinha. Posso usar qualquer uma, na verdade, né, gente? Muito bom o tecido e as blusinhas também. Essa aqui eu pedi no tamanho M, olha só. Mas é um M pequenininho, tá vendo? Pra não ficar muito esticada aqui. Porque a P, a outra vez eu comprei. Nem foi recebido. Eu comprei e ficou pra Thalita. Porque era muito estreitinha e ficar sufocando, sabe? Então, essa aqui eu pedi a M pra ficar um pouquinho mais soltinha. Agora vamos para a última peça, mas não saia do vídeo ainda, porque tem mais dois itens. Um acessório... Aliás, dois acessórios. Então fica até o final, já deixa seu like aí e bora lá, gente. Olha, pedi um conjunto que eu achei, assim, maravilhoso. Ih, como esfriou, será ótimo, porque já vou usar, gente. Olha que maravilhoso. Eu achei o tecido muito bom. Bem quentinho, ele é flanelado por dentro, então não é um conjunto geladinho. E pedi esse aqui, gente, eu acho que no tamanho M, pra ficar bem grandão, oversize. E a calça eu achei bem grande mesmo. Até vou confirmar aqui. Olha só, gente, é tamanho M mesmo, mas é bem grandão. E tem bolso! Tem um bolso bem fundo. Olha só, a calça é linda, então a parte de baixo não fica larga. Tem aqui esse punho, eu achei muito lindo. O tecido é bem gostoso, gente, e a cor é muito linda. Agora vamos para os acessórios, que é a coisa que a gente mais curte, na verdade, né? Muito bem embaladinha, vem com saquinho. Tem esse aqui que é um saquinho de pano também, pra não estragar. E olha só, que linda. Você vai falar, Thaís, é uma bolsa simples, na cor gelo, assim, não tem tantos detalhes. Calma, minha amiga, não julgue o livro pela capa, porque eu vou abrir aqui pra vocês verem. Minha amiga, que alça maravilhosa. O detalhe da bolsa é isso aqui, gente. Então, você coloca aqui, tem duas opções de você usar. Você pode usar ela um pouco mais larga, pode deixar ela assim, ou você pode segurar por essa alcinha aqui, que eu acho que é um pouquinho mais fina. E olha que maravilhosa essa bolsa. Então, aqui na frente, olha, eu vou abrir pra vocês verem, tem um bolsinho aqui, bem apertadinha, ela é bem estofadinha, e tem duas repartições, que a gente gosta de bolsa com repartição. Cabe bastante coisa, gente, eu gostei. Achei bem bonitinha, e o acabamento dela também, ó, maravilhoso. O que você achou, Theta? Gostou? A alça é bonita, né, gente? Eu acho que a alça dá todo o charme. E agora sim, gente, vamos para o último item, que é algo que eu nunca comprei na Shein, que é um fone. Então, vem assim. Vamos abrir aqui agora, é hora da verdade, hein? Depois de dois anos, gente, consegui abrir a caixinha e rasgar tudo aqui. Olha, Theta, não parece um potinho de creme? Gente, que tamanho de fone é esse? Olha que bonitinho! Gostei, gente. Vou testar aqui, nem sei a forma como... Você leu o lado? Se tá com L ou R? Deixa eu ver aqui, esse aqui é o R. Então, é esse aqui. Aí você coloca, acho que assim, pra baixo. Espero que... E aí, será que é assim mesmo? Bom, tô vendo aqui o moço, ele tá... Fica mais de ladinho, assim, eu acho. Que encaixa aqui, ó. É, aparentemente, ele gruda bem, porque o problema desses fones, assim, que não tem o fio, é ele ficar caindo toda hora e o pessoal perde. Mas, olha, é bem bonitinho. Gostei, é bem pequenininho. Olha o tamanho da caixinha, gente. A qualidade, depois você compartilha nos stories, no canal de vlog. Sim, mas, olha, só de colocar, ele já deu uma boa abafada. E aí, aqui embaixo, vem o quê? Vem, acho que o cabinho pra carregar. É tudo muito pequenininho, mas a qualidade da caixinha, gente, sensacional. Não é uma caixinha porcaria, não. No entanto que eu penei pra abrir aqui, ó. Aí vem o cabinho, né, USB pra carregar o fone. Agora é só testar mesmo, gente, pra ver se a qualidade do som é bom. Pelo que eu vi lá nos reviews, o pessoal falou que era excelente. É de boa qualidade mesmo. Mas agora é só testando. E esses foram os recebidos. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês mais gostaram. Hoje foi, assim, um mesclado, né? Tem bolsa de academia, roupa de academia, moletom, roupa mais despojada e até fone, gente. Então, fiquem ligadinho lá no Insta, porque daí eu acho que eu vou fazer um review lá pra falar sobre a qualidade do som. Aí vocês já vão ter uma ideia. Quem é novo aqui no canal, aproveita pra se inscrever assim. Vocês não perdem nenhum vídeo. E não esquece de seguir a gente lá no Insta, no TikTok. E é isso. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!